Música Nós teremos aí ações nas escolas através do policiamento escolar, nós iremos fazer também operações blitz nas ruas, nós vamos colocar os policiais fazendo operações blitz no sentido de fazer uma fiscalização nos nossos veículos, verificar as situações de segurança dos veículos, também faremos operações no período noturno. Então somada a ação de educação e prevenção, nós iremos fazer também ações de repressão no trânsito para que nós possamos ter um trânsito mais harmônico e diminuir os números de acidentes. Nós temos ainda, apesar de todas as ações da polícia, ainda nós temos um número bastante expressivo de acidentes a comparar pelas questões da vias, pelas questões de frota de veículos, nós podemos considerar que o trânsito de Juara ainda não é um trânsito seguro e precisa de ação principalmente de educação, prevenção e também da repressão. Essa é uma das questões principais de Juara, criaram-se o hábito de não usar o cinto de segurança, inclusive num debate sobre trânsito na cidade, uma determinada pessoa até falou que Juara era uma cidade pequena e que não era para fazer a fiscalização do cinto de segurança, porque era para ter uma certa conivência com isso. Isso é grave, nós estamos em território nacional, nós estamos sob a lei maior, nós vivemos regidos por uma Constituição, nós temos um código de trânsito brasileiro, então essas regulamentações estão no nosso código de trânsito, não é por simplesmente estar ou para restringir ou não proibir ou permitir determinada coisa. Ela é feita em cima de estudos científicos a respeito da importância do cinto, e que o cinto pode trazer a nível de segurança para o condutor de veículo. Então é importante que se use o cinto de segurança, não é porque a polícia fiscalize, mas é que é importante para a sua segurança, é preciso que o condutor se tenha consciência disso, se conscientize disso e nós iremos também reforçar isso junto aos nossos condutores, até efetuando multas durante a semana de trânsito. Essas ações, elas vão atingir também os outros municípios do Vale do Arinos, que pertencem ao Batalhão Arinos? É, nós estamos num momento muito bom da polícia veterinária, nós temos hoje, todas as unidades nossas foram reforçadas com policiais, todas elas estão com efetivo, se não o ideal, nós poderíamos até dizer o mínimo necessário, e que poderá estar aí implementando essas ações em todo o Vale do Arinos. Então é uma recomendação do comando do batalhão para que essas unidades façam durante essa semana de trânsito, enfatize principalmente a questão do trânsito, para que nós possamos ter uma semana aí sem acidentes.